Era o redondo vocábulo, uma soma grande Revelavam-se ondas em marinhos dedos Poupas seus cabelos, resíduos de lá Nos degraus de laura tinta Caíam nos móveis vazios Convocando farpas, chamando o telefone Matando paradas, a fúria cristiana Tanto vingança Nos degraus de laura, no quarto da estança Na rua os meninos brincavam e laudam Na sala de espera, indo ao ar e do carro Na sala de espera, indo ao ar e do carro Era o redondo vocábulo, uma soma grande Revelavam-se ondas em marinhos Dedos, poupas seus cabelos, resíduos de lá Nos degraus de laura tinta Caíam no móvel vazio Colocando farpas, chamando o telefone Matando paradas, a fúria cristiana Tanto vingança Nos degraus de laura, no quarto da estança Na rua os meninos brincavam e laura Na sala de espera, indo ao ar e do carro Tanto vingança